A CIDADE NO BRASIL 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 Depois de dizer que ele fala, ele olha tudo que ele conquistou agora E ativem significa��면 ele olha tudo, mas aquilo a se absorver Oqimim tuteias words É isso que vocês funcionam com. Como que eles falam na boca. Eles falaram com o Senhor. Isso que eles falam em uma palavra. No meio nada mesmo. Quando São Jesus Cristo diz que Jesus Cristo O Senhor foi dizendo que ele os amados, Eles mandaram e não lhe dizem os santos. Dessa sua vida, ele mandaram e acозможно. Não é importante este vídeo, mas não é tão grande. Não é importante que os meus signos falam. Não é importante que os meus signos falam. Não é importante que os meus signos falam. Não é importante que eles falam. Então vamos dizer que todos os signos estão falsos, que eles falam assim. O que é o que é o que é o que é o que é? e agora ainda assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer isso aí, nós vamos fazer a nossa família. A gente não vai fazer isso aí. Nós vamos 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 fazer isso aí, mas mesmo que ele tenhaesy ao passado. Nós temos o que �ocê-lo assim! Tudo bom!! Nós falamos! Os pedimos, nós comezamos! Nós seremos mentada! Nós nos liberamos! Nós nosаєts! Nós nos ajumplчес~~ Não se torna o que você está no Brasil, mas não se torna o que você está no Brasil, mas não se torna o que você está no Brasil. Não tem sido um descanso, um descanso no Brasil. São as células como um solado que cram, mas nós fizemos o Convoco e Cs. E aí, a Diceha. Nasceram, mas falam, mas falam! Nós falamos, não falamos. Nós falamos, não falamos. Nós falamos, nós falamos, nós falamos, de novo o Messias, Nós falamos, mas falamos. Nestu que trazem o pai do Senhor, mas falamos. por isso que ele não vai assim, por isso que ele não vai amar. Quer dizer, meu nome é meu filho sempre disse que o homem já morreu. O nome dele, 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 nós temos o cara do que fazer e ele não tinha, ele diz que ele não foi mal. A cada vez que o homem passa a dizer que o homem não usa mais o homem não usa mais ele não usa mais ele usa e isso não usa. Então você pode dizer que quando ele suddenly diz ele diz, uma cabeça que simplesmente diz, Aí ela diz, eu vou fazer um nome sobre um nome de honra, muito bem Sua, muito bem Sua, muito bem Sua. Eu acho que é coisa que vocês não conseguem! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 E? Esse é o nosso filho de Moab, que é esse tipo de coragem, que o Senhor te ajudaste na frente a Deus, não é o pessoal do mundo. Eles não podem trabalhar. Então o que mais Ele usa-se? Do que? Ele está ele. Digo que o Senhor está a Knee do mundo, para cárxos, ele não saiu mas a Deus do Senhor, que foi o que está acontecendo no Senhor, que foi que ele não saiu só, não saiba exatamente o que ele está achando, que ele não saiu conosco, não saiu mas quanto ao seu coro, não saiu por nada, a gente não saiu mas a Deus, amém? o que foi, é que a esteja, a esteja, Essa é a história de 34 anos. É uma história de 34 anos. Isso é um grande grube. Não tem nada. Não tem mais um lugar. Esses são os filhos. Esses são os filhos. Esses são os filhos. mas depois dele cuidar So ele explica o nome So link com quem faz Bobby ele lhe e ele ele e ele 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 O voy sendo quem compreamas e tudo mais ou menos da igna. Só que lhe me ensinou e me ensinou. Ou seja, vocês já estão com muita coisa. Agora, eles estão com muitas coisas. Mas você já está com muita coisa para os homens e matem-a. E ele não tem o que você está no meu alho, mas o que você está no meu alho, não tem o meu alho. E eu, eu, eu não tenho certeza que a gente vai dar uma balança, então eu tenho certeza que a gente vai dar uma balança. Eu acho que o meu alho é que eu estou a fazer isso, e eu tenho certeza que o alho é que o alho é a gente vai dar. E isso significa que o povo não tem a coragem onde está o homem? É o homem é o homem! Ele diz que o povo não tem o homem, ele traz seus filhos no homem. Ele tem um homem que está no homem. primeiro a sua própria pessoa que não se encomsteça exatamente a minha visão você não sabe a minha visão exatamente disso no meu exemplo é que eu não sei a minha visão eu não sei a que a minha visão é que a minha visão eu não sei a minha visão você não sabe se eu não ave a que eu lhe eu não sei não sei Então, não é? Porque não é o que você diz que seria o mesmo? Você está fazendo um líquido para você também. Porque o que você diz? Agora ele tem um curso, e você tem um curso que você faz um curso de um curso deusança. A melhor coisa que faz um curso de uma mudança. Mas e seu nome, se vai ser bem. A vez que tu não vai ter as hellas disso, Ele não vai ter as manas que ele não vai ter as malas, não vai ter as malas, não vai ter as malas. Não vai ter as malas. Mas como ele tem a dor, de quem não vai ter as malas, não vai ter as malas. Tem um provedente ab solicitantes que as plantas, eles adaptam ao jornal. Algunos revolucionicos dizem que não éageradamente a ELSA Vilarmente, E o que o empatia do queJam inclusive leva a isso é um guerra. O Constitution fomentíssimo. O sage de suику de Steinúrго. O Espírita em refeiço estrações, com aQ風 com tudo néxône? Obten смVerce o primaria que quando seu objetivo e uma espécie de ser um lugar que podemos fazer isso mas ela diz que, como se diz que ela se manda e ela diz que ela se manda ela diz que ela se manda a essa 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 ela se manda? ela se manda? não vai lá! segundo dia, ela diz que ela se manda a pessoa que não vai lá! não vai lá! não vai lá! Isso aí? E aí? Isso aí. Isso aí é o que você ganha. A gente não vai lá dizendo que os alunos estão passando aqui, não é nada mais. Então, quer dizer, você alunos está passando aqui. E você não vai lá.. Você pode me dizer que você não vai lá e eu não vai lá. Então, se não há? Você diz que esse. Então, ele diz que o Senhor tem e se está a trabalho de Jesus, que as pessoas estão nascendo. Enfim o que ele diz que ele diz que o Senhor tem, ao que ele diz que o Senhor tem, ela diz que o Senhor tem. E quando eles dizem que o Senhor tem, ainda temos um errado, seja o Senhor tem mais, onde as pessoas vão ter a informação que o Senhor tem? Então, quando eu tenho conta que tenho que trabalhar com você, eu sou um homem. Hoje eu não colorei um homem. Não colorei um homem. Não colorei um homem. Não colorei um homem. Não colorei um homem que eles아니am. E se perder, ele não colorei um homem que o homem lheá. . Isso é o que você diz que você não faz. Isso não é nada nada. Mas o que você tem que serrata, é uma das grandes amantes do que você acha. Você fala assim, ele diz, ele diz assim, mas ele diz assim, ele diz assim, Maldagreza é a palavra que eu amo a palavra de loja e Deus no canto. Nós precisamos dizer que amamos ao que são os vencedores dos velhos. Salve-se para não perderam cada vez que eles teriam vencedores. Nós dizemos que os vencedores nos dedos no qual é a força para que os vencedores. O que vocêsтак falam, o meu pai, o meu pai, nãoodsam, o trabalhador dizem ela, olha o que ela te chama de mortos e existe nessa área친 blood de Deus eبح�를 guiar urhe, secondos da mortes em saco de dignidade para BavularleUNA, mas certos da morto dele e afastar ele o indicado o nome da monore, a falsidade afastar os testemunus. Então a própria imeniden de ser filhára que o cairá, não há subscribed para ele McDonaldительно. o que eu tenho comido para todos os outros para que Jesus Cristo venham a saber dessa palavra A palavra para que Jesus Cristo venham? Essa palavra de Deus O que Jesus Cristo venha com Ele? Dizemos para a palavra certa Porque Jesus Cristo venha a palavra de Deus Ele dizemos para que Jesus Cristo saiba quando você sabe que o Senhor pode ir a porra a porra. Ele está com o Senhor. O que você você fez isso? Tanto que você faz isso? Quando o Senhor corre os pensamento é que não Quadra, quando você faz isso, isso faz isso. Deu o Senhor. Cristo é com o Senhor. Ele está com o Senhor. Amém Se diz, Jesus Christos, a palavra é que ele nos envolve a palavra. Não é que ele nos envolve a palavra. Amém Não é que ele nos envolve a palavra. Amém Amém Quando você quer dizer que o Senhor está se tornando com a sua vida, Deus tem o número enorme. Deus tem o número enorme. A minha vida é a nossa vida e a nossa vida. A minha vida é a nossa vida. A minha vida é o que você quer dizer, A minha vida é a minha vida, mas a sua vida é a sua vida. Não? Não é? É isso aí, não é isso? Não. Você não consegue? Não, isso é só que você não precisa. Você não consegue? Isso é isso. Não. Ele, ela, não. Ele, ela é uma esposa. Ele, ela é um alho, um alho, um alho e um alho, um alho, um ao arrago, então o conhecimento seu amigo, ele não está falando nele. Doutor. O que você sabe comigo? O que ele fala? Lembre-se. Lembre-se. O que você quer dizer? O que ele fala? O que ele diz? Quem tem perguntada nesse lugar daí, quem ou é que há coisa não tem que dizer? Milton dizia que tal não tem. Mas até4 tempo está compartilhando, e eu acredito há comoappy tanto. Ele disse que não se reflete mas então ele disse que o quê? Ele disse que ele disse que não se reflete! Ele disse que ele estava cumprindo! Quem disse que ele faz isso? Eles dizendo que ele testou muito muito de novo. Ele disse que não se reflete mas de caderno. Ele disse que a ele não é? Ele disse que ele pudim sair de maior. Ele disse que ele disse que não se reflete mas. Eu sei que um homem quer dizer isso, eu sei que aquele homem está sendo morto né? Eu sei lá Eu sei lá que é que ele falou. Mas que ela ficou triste, ela disse que o homem não conseguiu falar com seus amigos E disse que o homem se morreu, e disse que eles são os sarados dos livados Mas assim ele disse que ele está lendo Ohhhhh Amigo, amigo novo Tenta e onde. Algunhas em que fonctionさん... Eles têm reconhecido. Eu sou a ghost man Velha que senti a ghost man As vezes eu sou ele porque ninguém olha que emani não gosta de dizer nada que a gente só pôs, porque vai a dizer nada mas você não sabe não sabe dizer nada, não sabe dizer nada e não sabe dizer nada você sabe dizer nada quando você vê nada você sabe dizer nada, como é que ela me dá para chegar amém? amém o que você sempre quer dizer o que vai a dizer? é é mas o que você diz o que o que diz ? Mas знando que se desenhar é um bênção de Deus eesse. Frantassado deoso, ou se desenhar é um mestrado que seja o que o lixo dos feijos de Deus noami mas, seja o que quer dizer amém, seu mestrado, dizer nele é hát, uma amém seja em espírito no Laodicáculo Covid-19 olheós, e falamos o o meu irmão de인� Fury e Jesus saiuu ele onde ele seu céus, lhe ped instantaneous seja ao Senhor Deus e o seu al heart no choking. Dere carvedçá-se o que você não adorou meu amor de Deus. Quando dizia ele, ela dizia o Senhor Deus e servei o Jesus Cristo. Nós de ouvir isso e dizia o Senhor Jesus não é regalas? Vamos dizer é que dizia o Senhor Jesus para não lembrar 15 milhões de números e sobre o Senhor dessear. Isso dizia que Deus espera que doing cena na alma abandona. Deus do que você minta. Minta. Ele é Jesus Cristo. Hallelujah. Você quer dizer que ele não foi mais nada a vida? Ou seja, ele não foi mais nada a vida. Ele foi mais nada a vida. Quando a gente orienta o que ele não foi Jesus, ele ficou bem na vida. Hallelujah. E aí? Aqui vamos a falar da vida, nossa vida. Então já estamos falando. E aí? Tudo bem, o que você acha? E quem falou? Por que só com Deus? Mas eu quero saber, mas não entro a é Associação, não entro, vamos lá, não entro a é a Deus, a palavra da Bíblia, às vezes o que te disse à Deus? Não, não entro a Deus. Mas entro a Deus, amém não entro a Deus? Diga a Deus, eu quero mostrar a Deus, eu quero dizer, eu quero dizer, Even aos nossos lats, o que estão notando mais? O que o unitariado entra nessa hora? Som até os anos de idade pra vida. Hoje isso vai virarşação. Tem dois parar de ficar nele a qualquer gente só para você passar? opportunas outras coisas? Hoje vai viruk Bandha, tá aqui por exemplo a humanta, hip hopas, vós vamos convencer, sejam reposi-goresvores, A hermitar é musical, não é um filme, é uma época de uma gravidade com você. Isso é uma finta de trabalho, mas o que os outros foram criticados? Hoje é um filme. Como nós men��is! Rare-se esta na e-mails. A luta de um filme sobre a gravidade. O que eu acho que essa é a casinha da lenha. Obrigado. A flesh e levar do que eu lhe. Amen. Halleluja. Amen. Quando vocês houver no time da família, o que eu acho é o que é, vocês não vão se sentir alcançado. Eu não vou dizer nada para eles? Porque o que vocês estão falando aqui é que o que se doing é o que é o que é o que é o que é. É o que é o que elas estão falando. Você não sabe o que ela não sabe que é o que você tem. Você sabe o que é o que é? Você sabe o que é o que você faz o que você tem? Você sabe o que é o que você consegue? Então, ele diz que seu amigo disse que Inglaterra se diz que, o que é que você tem os condosões, é que ele responde. Ele é um condosão. Olha só um exemplo que, o que eu digo, o dia pretende o que não se desculpe, ele não se desculpe. Ele não se desculpe. Como Jesus diz o que Jesus nos conhecemos? Neste resolução, Jesus nos conheceu, adóis ó żebys queridoso 그때, que Deus nos conheceu, que Jesus nos conheceu, que Jesus se conheceu e que Jesus nunca nos conheceu, Oramos que Jesus nos conheceu, e Jesus nunca nos conheceu. Existe isso. Ele quer dizer que Cristo antes de cair, nos o alcança. Estamos começando a tomar umaろうas? Não, vamos aos minutos. Meu irmão, queimamente o Senhor morreu, pelo nosso destino, é a humação. É que Deus abençoe o Domingo. Ele diz que Jesus abençoe o Domingo, ele diz que Jesus abençoe ou o demoto para quem pereza. Ele diz que Jesus abençoe, ele diz que Jesus abençoe. Comunça, Jesus abençoe. Mas é assim que ele é ele. AABÊLÌ! AABÊN! 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 ARIJULÌ AABÌA AABÌ! ARIJULÌ AABÌ AABÌ! ARASUL AABÌ AABÌ! ARASUL AABÌ AABÌ! ARIJULÌ AABÌ AABÌ AABÌ! Mas isso significa que não somos homens? Mas nós somos homens que nós somos homens. Só que Deus seja homens que nós somos homens mais homens que nós somos homens, a sua vez. Assim, nós somos homens de homens. Nós somos homens. Vou falar sobre isso aí. Se não tiver um reino de vida, eu não tenho nada. Não há um reino de vida, mas todas as pessoas que mudam a minha vida, um ministro de Deus que ele não se vê. Nós podemos contar que isso não é um reino que tem mais humilhado. A aveí um reino. Vamos lá. Aí eu vou falar sobre isso. para você, visitar muitos nomes de visitas, nos comentários e não nos enviar um��ão. Para todo lugar, para sempre disponibilidade em outros eventos e oinnatório de todos os seus homens. Ele procurou para todos os homens, e todos os homens são todos os homens. Mas, decidi uns homens, que nos ensinamentos, nosso dinheiro em torno de sus homens. Esse mesmo foi o que eu vou falar. Deus fiel e pronto para todos Orgãos. Por isso que tudo está sofrendo mais grande, o quê ação que joga até ali começou uma rainha e já começou a ver depender? Stephanie, você começou a festa numa manhã a madeira lá muito ou até mesmo um skos de dor. Vcg, eu não estava starting a barça? Vamos ao mesmo tempo marcando a madeira? Não, não vamos caminhar remédio a womenICO. Estamos perdendo então. O modo da transforma trabalhadas com pessoas três boas sem para endurecer quente nossa Оss ecc. Estê-ce que não está levando zoa? Não, eu tenho um Endesa. Meus experimental que time se dira. Numa malteca olhado, todas as quais você vive, eu não me coloco ela. Eu morro, eu morro. Essa é a palavra. Eu não me coloco, eu não me coloco. Eu não coloco ela. Eu não coloco ela, eu não coloco ela. Eu não coloco ela, ela não coloco ela. Eu coloco ela. Eu disse que não estava comendo ela, eu não coloco ela de mim. Mas quando você disse, você gama solas. O que é o que é? Amém. Amém. O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Não ébida. O que é bom? Não é livre. desculpa o dedo Lucas que é meu filho que é meu filho o dedo ? ele e disse que o cabra e me disse que era ele é Guardaram alguns sobremas Mas leis é um abundante Aquoise, já tentámos falando do salário, o salário linha"... Apressão O salário lidos ... Araram um... Masolão? Com a futeu três feridos? A futeu do chão. A futeu do chão. Não precisa usar as 12 beijões. Vocês estão falando que elesolam? Mas vocês não podem ter falado de uma futeu. Ninguém de uma futeu. A futeu com música mais futeu com música mais futeu com música. Não precisa falar de uma futeu. Eles fazem isso. Eles vão ver como futeu. Eles vão. Eles vão. Eles vão. ainda baguem de me enganha aima roda no pola e muita um que eu quer ver com o que eu então sia e o 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 ... ... ... ... Ele é isso aí, é isso aí. Isso, eles foram mal acordados e eles falaram? São bem acordados! Nós diríamos que nós falamos agora, mas o que todos os filmam ou não levamos? Porque os filmam lá no século. Nos filmam lá no século? Nós observamos o futebol sobre ele. Nós falamos que o telefone que ele não deve está dizendo. Ele dizemos que o receivedou. Ele vai acontecer de todos. Os filhos a gente quer ver? Irmão que o quê? Os filhos eles levam para o Nosílio, eles falam quando eles falam. Elas falam que eles falam de ir mais fora. Acomando O PASADSA Acomando O PASADendo Faltando o PASADRA Acomando o PASADER Acomando o PASADRE Os números do mundo, o mesmo, é a tradução deles, é o mesmo que eles fizessem para o talisman. E o que acontece é que a gente toda참ada, que a gente tem que ter passado. Eu acho, ele não é que eu cabide. E você pode falar, se você não tiver a palavra, mas a pessoa está ansiosa, vou falar aqui, não sei se você não tiver, mas eu não vou falar de sábado, eu não vou falar de sábado, eu não vou falar de sábado, então eu vou falar de sábado, mas você quer ver o que vai falar, tiramos, a fria o fogo no tô no arrago. linear e isto vamos dizer cá you estão a meG cambiar a luz para que eles vão mudar para que eu… para conseguir a manifestação, não temos eles? para que eu tinha inteiro a manifestação muitas vezes e é o mundo para que eles meHam meWantAN, Sim para que eles saibam… mas seus hichas, para que eu me houve muitas vezes Você está dizendo, o professor, o senhor vai fazer um movimento? Não é como isso? Você vai dizer que eu estou fazendo um movimento. Você vai dizer que o senhor também sabe que quem sabe é... o senhor sabe como ele quer dizer. Quando você estiver com a lideradaса, você vai parecer que você não친. Você vai dizer que você não vai falar. Você vai falar que você não vai falar. Você vai falar que você não vai falar. Você não vai falar que você está achando. Não sai do mas? Adoreёvão etc. A gente vê que é um hyacinhar pessoal. Seu senhor eminor e fica alas eminor, você quer que ele entre os efeitos e não selecione o que o que ele se faz. Se você quer que o que ele faça novio? Qual o que você sente? Não sei do que você conhece na realidade. Com quem é o mas o que ele fala? Saito Gama versus haçã, como ele diz? Hacã é e bem-estar. Não, 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 não. Você quer que a gente tenha um pensamento para isso. O que é que você quer que seja? É isso aí. Você quer que seja uma pessoa que tem uma manifestação? Você quer que seja uma manifestação? Você quer que seja uma pessoa que está em paz. Para todos que estão. Não deixe viver tudo só em mesmo. Heilem lhe dar. O modo dado o que for eu entender, o que eu acho que todo mundo cria. Eu sei que coming 2006 antes saíra sacar o óleo. O casamento é 하ólver. Justiça o mesmo. Exatamente um pensamento é 3 daqueros. Um pensamento entre nós e dois morrer. 2 nós saibamos que eles se encontram como 1 daqueros, e quando falamos com 1 daqueros, ele vem de 3 daqueros, não está escrito. Isso. Ok, isso é muito fofo. Isso não é feito. Vocês podem pedir que você não tenha matado? Não há não há mais que esse tipo de avião. Não há mais que esse tipo de avião. Vocês são que o Senhor Jesus diz assim. Quem lê a gente uma grande família? Por isso? É tudo que ele está com certeza. É o que ela vê? Se você achar, olha aqui, meu coração. O que ela está me perguntando? O que ela está me perguntando? Ele se perguntando, O que ela está me perguntando? Não, eu não. Eu não tenho. O que ela não quer dizer, O que ela está me perguntando? É. ficar com relação a isso em mim, yllamos realmente. Ficou, se não quiser ver se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam do mundo. Isso é uma coisa, quando tocava o sábado, ele diz beijo que tem um garoto de marido e moras. Não pegou a essa. Não, 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 não. quem foram 2000- reworkados? Estível B. Hává, eu quero falar! Environmental de análise de folo na foto, equals 10-dígados no Centro. Oscar! Oscar! шей Maria José Z Sandy Ocombeche, em inglês sonore sem nossos lembrados, munichiú meuнопol ben e esse parlado sem comer mprintlom, fin hardest isso Bajo dência Para uma forma da vida Nós estamos num cigarettes Como dizemontas Innante pessoa necessita Ou vota A vida E aí Ou não Sheрез E não Percebe More que a eles agradecem ele poderia estar limpiado E aí algo que parecia a gente na igreja Jérôme de Tercagem os Jair Que é isso A palavra O que você tem de dar 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 Então, eu digo isso que todos os homens dizem que são as pessoas que estão olhando. E cada um. Eu digo que esse seja um milagre de salão, é esse um milagre de salão. Eu digo que o homem já disse que é um homem que está fazendo. Só que ele não está fazendo. Porque quando fica a IP durando em giovcs são tendências? Quando fica a IP, aí se levanta em hibas a&h. As筆 – Maria! Não faz isso. Não faz isso! Hino faz isso , enquanto o fim das pill pelas. Quanto que a gente faz campanã. Agora dê que o quê que está se levantando? Então já nos diz. NoVence? Num trem. Nem o nosso omel! Colorencerdtiro também tem os bons mapas, Gost Delhi tem e os deadnicos! Não, 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 não. Amém. O que você sobre o que os salvos de sisa, os salvos de futebol. Ah, oi oi, oi oi. Sendo de todo mundo, é claro que seus amigos, eles dizem que é um homem e um homem em seguida, muitos escalaos, eles negam em mulheres. Não, não é? Mas por aí não, Então, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Não é que a minha criança mediu-llevou, mas não tem nada que dizer. Não é que a minha criança, ou a minha criança, não tem nada que dizer. Sim, sim, sim Não tem nada que dizer, mas não tem nada que dizer. Não tem nada que dizer. Senão eles entendem que não é que a criança não está como se vê. Eles dizem que ele não quer dizer assim, né? Se calhar, se calhar. Se aum que ela está lhe dando, não. Lhe está no sentido de me dando, e tal? Lhe está no sentido de me dando. Isto é o que eu quero, mas eu que estou comendo hoje? Como você fala? Como você fala? Você está falando? Quem está se terminando? O que você está fazendo? Não. Por isso é isso? Como você está fazendo? O que você está fazendo? Você não está fazendo isso. Você não está fazendo isso? Não está. Então você está fazendo isso. é assim que seja o homem que é o homem que se diz em casa. Ou seja, a gente ou a gente que não se diz que é o homem que se diz em casa. Não é o homem que se diz que é isso. A gente não é que se diz que é isso. Não se diz que há um homem que se diz em uma cidade, Doná que eu te levo, que euARаго igreja e asいます que me valendo status emologuins, não conforme a mãe, mas não conforme a cor Norway, Não conforme a outra pessoa, seu nome ahi homem, mas o Tutor attributed, é a palavra que ela aborda na verdadeira watershela Se você me ref littmaramente. Quegue credido? seiamo todos ossemos��. Ele disse que Deus está animando elemente masinghamente. Isto. producing o alleoaran livre. E para esta dica esperandão como Jesus buildeiro. que isso é louco. Quando alguém fosse um filho, ele não era um filho? Ele não era um filho. Há uma imagineção que o senhor não era a mulher, ele não era um filho, ele não era um filho. Ele não era um filho. Ela era um filho. e é e é isso cria que é é que que eu senhora, dias alemão, ele não muda, ele não muda. Ele não muda. Ele não muda ela não muda. Senhora, asalou ao é mais importante das Madelha. A senhora é que o que ele chega nos dias, ele não dá o que isso faz parte a cada um. Então temos a consideração. a 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 Deus usせ muito perto. A gente não pode falar que o Deus existe. Porém, o que não pode ser? Mas não é o que você quer dizer, o que você quer dizer? Quando você disse que o que você precisa, o que você fazia ele, o que você fazia ele, São nonos pares. Não tem opção para você. É próprio. O que você quer dizer, E por isso, quando a gente tem que fazer uma ambição para as pessoas que sentiram a indigirão, está aboli tendrão. Mas você também olha quando mais ativerem a indigirão, eu sei, por exemplo, o que tem a indigirão, é dizer que eles não estão chegando para mim, eles estão chegando para mim, eles estão chegando para mim e elas estão chegando para mim, eles estão chegando para mim e eles estão chegando a indigirão. Então está aboli tendrão quando quando estão queixando, desde que o mundo está acabando. Ele se livra-se-te. Ele se livra-se. Você que fala-se que é uma verdadeira, que é uma coisa que você vai fazer. Você vai para que você tenha sido uma verdadeira. Jesus, 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 bendemos a piedade, Jesus, bendemos a palavra para a formar. Amém? Amém. Se a dizer, se a dizer, assim, a palavra, se a dizer, assim, a palavra é as安í, como diz a palavra. Beleza. Nosso iso dizemos que mais Domínios não afilamos, não estão afilados, não estão afilados. Eles deem nunca afilados. Não, 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 não. Isso nada e só assim dentro é da finalidade olha minha viz de estar moreover mas é isso quer dizer que se fosse um objeto experimentar eles difíceis para encontrar o cont��도 mostro essa hindus trata de sedegua essa hindus trata de se cerveza kiphosa nunca mais É isso aí. Eu não vou falar de quem está na passagem. Isso é a chance de quem está na passagem. Não se não existe mais em alguém deหนar. O que está fazendo é que se você quer dizer, se diz que você quer dizer um dos olhos apresentados à nascimento, O que vocêlama em se lembrar? Ame, Ame, Ame Você fala que vocês estão sendo assusto e assusto, as a sabacadinhas na minha porta? Você pode fazer isso? Ame É assim que você fala, o que ele fica, você faz esse. seja claro, o que vocês acham a cabeça, Di quando o gente está aqui, o que vocês acham o que fizeram? O que vocês acham? A gente se acham a cabeça, por isso que esses acham a cabeça. Por isso, se acham a cabeça, a questão de muito boreir. E o que eu quero dizer, aonde a gente que diz perguntando a cabeça, a gente que conversa, a gente que fica a cabeça, a gente que fica a cabeça, a gente que fica em mente, a gente que não sabe o que vai a ficar. quem acha que eu digo? conhece relacionamento? nós podemos ver no corpo que serve a ser dedicado a escol silk como o nosso corpo do corpo da rota que a gente não precisa de ser sacadas por que somos incomparsemos? a capitana na periguação é um Schule Por tanto eitos alemados-ará o Senhor? Parece que ao Senhor fala, o Senhor 타 o Senhor helped um homem de graça-os? Bem- degrees... Amém. ¿O o Senhor amania é Joe? Você lesta já desliga minerações. Você está alas agora? E cada southam é Southern... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Salmo de ti. Porque eu tenho que dizer O que as pessoas, outros mais bons شã потому que processo entre do mundo outros seu Stuinho e dizer acontece Eu sou desunido A trucs desunido Aí você tem que falar Eu tenho que dizer Eu tenho CAPACIDA Não se falou assim, não se falou assim, mas não se falou assim. Nós não se falou assim, mas ninguém não deu. Não é um homem que gosta de amor, alguém não nos deu. Isso mesmo? Faz o o que você mesmo recebeu? Tão o que ele era. Esse é um homem que já pensou que Hans e Dias sempre ajudou. Isso não é. Isso não é. Mas eu não comemos, não podemos fazer nada. Você não tem uma, eu acho um amado... é que não tem uma pergunta para você. Não faça a tirar um garrafo. Você não tem uma garrafa na outra pessoa. Você não tem uma garrafa na cara? Você não tem uma garrafa na cara. Você não tem uma garrafa na cara? Tem que uma pessoa que não tem por conta, se ele pode lá, ele se esconde, vê o cara que tu acha. E não se Gibra tu casa? Não se achou nem de se achar. Não se achar. Não se achar. Não se achou. Não se achou. Não se achar, não se achar. Não se achar, mas você achar. Não se achar. Não se achar. Não se achar e não tivesse a vida. Não se achar. Se inscreva no canal e ative o sininho de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho de lheда. O tremenda é a soma e a gente. Para você fazer isso. Mas você não precisa se examinar, você não precisa de tudo. Você não precisa. Você não precisa de tudo. Você não precisa de tudo. Não precisa de tudo. Amém? Amém. Você não precisa de tudo. Você não precisa de tudo. Que foi o alltinho que diz ela. Se você quiser falar, por que o Ele escolhe o bem? não aceitaria. Nesse dia a frente de forma nova, ela se ama que nós desejos dele. Fazer essa O que é isso? Exatamente já, quando o povo não acorreu. A nome do povo de no 지배, onde acorreu milha. Ahnou. Não é isso aí. Quando eles acoram? Quando eles acoram. Quando eles acoram... Se nunca acoram... Lese aos africanos... E o que eles acoram? Você vence... Quando eles acoram... Para eles acoram. Ahn? Cada um todo mundo acoram. Quando eles acoram. Aprender. Não é assim. Porque eles acoram que não acoram. Os acoram, eles acoram, eles acoram, não acoram. Essa é a gente que não faz, não falha assim o que Jesus amamos. Ele diz que ele não faz, mas não é isso quando você tem que dizer Deus. A gente tem que dizer o que Jesus quer dizer. Isso não faz. Não faz. É isso que você sabe realmente? A gente tem que dizer agora. Você sabe assim? A gente tem que dizer. E se você quiser ver 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 se você nós vamos fazer uma forma goofy do Senhor. Nós vamos fazer uma palavra igual ao Senhor, mas a palavra de Deus é o Senhor. Amém. Não há confidencia ao final, não há confidencia ao Senhor e são eles. Deus manda ao Senhor e não muda. Deus manda ao Senhor e Deus manda ao Senhor e Jesus manda ao Senhor, Deus abençoe a todos os fires, Amém! Oh, méliômetro! Amém. Isso é o que você quer. Amém. 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 Porque nós temos a palavra e a nova palavra. O que é que você quer dizer isso mesmo? Você quer dizer isso mesmo? É assim que você quer dizer? E o que você quer dizer que todos nós perguntamos para nós, e Jesus não vamos diria mais nada de casa. Não vamos dizer a palavra. Ele disse que o quê? Nós trabalhamos de as uma palavra que Deus enviou. Nos anos à fora, nos hemató, nos hemató, nos estándares, E são pessoas que estão vivendo com pessoas, mas um, não há coisas. Se vocês mantêm. Pessoas que são motoresuteníveis. Porque cada membro está spy. Porém não quer que você angularmente? Ou ela realmente É bom. É bom. É bom. É bom. Quando o que a gente quer dizer, vão dizer que a gente não está fazendo nada. É bom. Amém. Mas você tem você? As vezes você não quer. Desde que as pessoas que estão com as pessoas, as pessoas que estão com as pessoas que estão fazendo, não é o que a vida é. Mas as pessoas que estão fazendo isso. Não acredito que para sua famosa mudra Wendy았, é�na, que dura todas as coisas queem para suas coisas. Quem vê is Jaique Não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. A pessoa não tinha nada que fazer. Não tem nada. Não tem nada que fazer. A gente não tem nada que fazer. Para tudo. O que é o que é o que é o que é? é isso aí mas o que ele fez? o que ele fez? o que ele fez? o que ele fez? um 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 Amém. Amém. Esse número de 9 é um número 7. E esse número de 9 é um número única. Aquiune at Hogwarts é um número 9. Quando você acontece na diferença de SENGEM de matar. Lem electronically fica extravo por 1 hou. Amém! Porque não é que uma foda muito alta durante comprá-lo. Eu digo não, eu de fato a todos・ minha Milesã. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Aleluia! 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 Aleluia Agora significa que simbrando oração o respeito de Deus está. Onde ele falou que se estabeleceram que o sinal é que 냄새 alguém está mesmo. Mas canere de ver que o sinal é que não tem nada. Onde ele falou assim. Onde ele falou que o sinal é que o sinal é que ele não está. Onde ele falou? Onde ele falou que o sinal é que ele não está. Ele não está. Apoia Amém. Operação, eu vejo ele quemasse a SandIDS. Estão ligados para todos os nossos alunos. Porque todas as pessoas que estão se ligando. Porque todos os quais estão estão ligadas com a SandIDS. Porque todos eles se amam, eles estão em abril e a abril. Você sabe o que é? Ele é meu amigo, ele vai ser feito. Conhece o mesmo que o seu exameiro brasileiro Com licença, o mesmo que ele faz um exameiro O que o seu exameiro está dizendo? Se você quiser mais naquela casa dezessor, você quer mais Você vai se dar uma boa? E aí você vai ser tão pra ver Você vai ser um exameiro que você vê Você vai ser um exameiro que você faz uma boa? Você vai ser um exameiro que o Pascão talvez seja o nexto Porque você vai ficar na vida Vamos ler o melhor Vamos fazer uma boa 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 o melhor que você nós fazemos Vamos escolher mim Vamos fazer um exameiro que você fez Depois a finalizar a minha mãe Aí, nós temos que se dar as minhas pensadas. Nós temos o meu próprio tipo de humanidade. Nos nossos pensamentos são muito Москвos. O que nós vamos já nos dizer sempre? Nós estamos juntos? Eles são apenas permitidos. É isso. É isso. E então, para a minha vida, a mim, está a minha vida. Não, eu quero falar-te. Na verdade, nos nossos amigos, eu vou ler a minha vida com ela. Eu quero falar, eu quero falar-te. Tinha-te me acabar aqui. Amém. 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 Seguhально. O que você acha que eu gostaria de meu coração? Você tem que me deixar de me dar a sua vida. Você deve me dar a sua vida. Eu digo que é isso. Eu acho que é isso. O que você acha que é uma mulher? É isso aí que você sabe se perguntar para o mundo. Que você Laurentides, mais não é direto se tornando. ahhh colocou oi oi diz aqui se diz Museum Marilos se diz As pessoas o Free o её o 色 o a Eu sou o Senhor, a Deus que Deus aprende. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu disse que Jesus Cristo é um Senhor ao Senhor, Ele não era. Ele não era um confusão. Ele era um confusão, mas um confusão. Ele é um confusão. Os confusão estão com os que nos falam. Eu já falo. Não entendi o que Deus te holds? Eu não entendi. Sua Deus e a Deus diz. O Senhor. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi.